Oi, gente! Eu sou o Arda Maravilha, pra quem ainda não me conhece, bailarina de dança do ventre. Danço nos Emirados Árabes e em países árabes desde 1998. Tá um mega vento aqui, mas há vários pedidos. Como é prometido, eu vou estar trazendo pra vocês vários vídeos, basicamente voltado pra dança árabe, pra nossa cultura, pra cultura árabe. E vai começar hoje. Eu começo hoje com esses vídeos. Não vou estar falando pra vocês exatamente sobre o que serão os vídeos, porque eles serão bem variados. E daí pra também vocês terem aquela surpresa, né? A cada vídeo que aparecer. Bom, pra começar, vou começar com esse vídeo aqui de Alain, que é onde eu moro hoje. Depois que eu casei, eu moro em Alain, que é uma hora e meia de Dubai. Aqui em Alain, nós temos... Aqui é mais tradicional, tá? Nós não temos aqueles prédios maravilhosos, modernos, que tem em Dubai. Então, a gente convive com essas duas... A modernidade e a tradição juntas, né? Isso é bem legal. E aqui onde eu tô, é mais ou menos 10 minutos da minha casa. Então, só pra vocês, se vocês estão vendo atrás, é um deserto, né? Que você passa nas ruas, a gente tá dentro do deserto. Então, você vai encontrar deserto em tudo quanto é lugar. É óbvio que hoje, nas ruas, nas avenidas, nas estradas, já são mais prédios. Mas quando eu vim aqui em 98, era bem diferente. Mas aqui em Alain, a gente ainda encontra bastante desse tipo de visual aqui, ó. Aqui a queima era tá virada, só pra vocês olharem. Então, eu dei uma paradinha aqui na rua, só pra mostrar pra vocês. Lá atrás, eu vou virar aqui, ó. Tem uma casa ali, vocês estão vendo? Tá? São vilas, né? De famílias árabes. E muitas dessas famílias vivem, por exemplo, se eles têm três irmãs, né? Três irmãos. Eles, às vezes, geralmente têm dentro de uma vila, dentro de um mesmo lugar, tem várias casas diferentes e eles moram todas ali, entendeu? Eu tenho aluna, por exemplo, que são duas alunas, são duas irmãs. E elas fazem aulas juntas. E elas moram ali, uma na casa do lado da outra, dentro, né? De um terrenão, assim, enorme. Mas aqui é muito lindo, gente, tá? Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Tá 42 graus aqui. Acho que ainda nós estamos no verão aqui, né? E olha só, gente. Que coisa mais linda, olha. É lindo. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não gostaria de tá morando ali, não. Sabe? A gente fala assim, ai, eu queria ser árabe. Ai, eu adoro a cultura árabe. Sim, mas, gente, eu não queria tá morando ali numa tenda, não. Vou confessar pra vocês. E agora eu vou tá gravando mais um pedacinho. Tá daqui a pouco. Bom, gente, como eu falei pra vocês, aqui é uma rua que ainda eles estão fazendo várias vilas novas. Então, eu virei a câmera só pra mostrar aqui pra vocês, tá? Olha mais ou menos o estilo de casa, de vila que eu falei pra vocês. Aqui eu não consigo mostrar pra vocês direitinho porque eu tô bem na rua. Mas eu acho que dá pra vocês terem uma ideia. Tá vendo ali? Olha ali, uma casa. Daí aqui, ó, nós temos outra casa, mais outra casa ali do lado e mais uma outra ali. Então, é só pra vocês entenderem o que eu quero dizer quando eu digo que são várias casas juntas, tá? Bom, gente, agora eu voltei pra estrada. Então, agora eu vou mostrar aqui pra vocês a estrada, olha. Tá? Eu saí daquela ruazinha pequena que eu estava, que era bem aquela ali, ó, onde tá aquela casa que vocês estão vendo lá atrás. E aqui, é lógico, uma das estradas da avenida que tem. Então, vocês veem aqui que a gente tem o deserto. Daí aqui, essas árvores que vocês estão vendo, tá meio desfocado. Tá vendo? São árvores de tâmaras. Aqui, tâmara é igual banana no Brasil. Tá? Geralmente, as avenidas aqui são todas muito arrumadinhas. Nós não temos aqui esses buracos que nós temos aí. Ah, gente, quando eu disse nossa cultura, é óbvio que eu derruba. Todo mundo, quando a gente fala nossa cultura árabe, eu não sou árabe, mas já que eu danço, eu fico aqui. Essa cultura, um pouco dessa cultura faz parte de mim, tá? Será que é o ar de árabe, porque você falou nossa, a cultura. Eu moro há tantos anos aqui e eu tô há tanto tempo com a dança do ventre e convivendo com isso, que realmente é parte da minha cultura, né? Principalmente quando volta pra dança. E aqui vocês estão vendo, por exemplo, olha, é uma rua cheia de vilas e quase todas as ruas tem uma mesquita. Tá vendo? É isso que é basicamente o que a gente encontra aqui. Tá vendo? Várias vilas. Geralmente são locais que moram aqui, locais ralígens e os árabes mesmo, né? Mas dentro dessas vilas a maioria são locais. Então, gente, pra finalizar esse vídeo, vocês estão vendo aqui um fundo, um jardim, aqui eu tenho a estrada, né? E eu vou tentar fazer um vídeo não muito longo, os outros também, pra que não seja amassante de assistir, seja divertido e prazeroso. Eu espero que vocês tenham gostado de poder estar compartilhando comigo e isso também acaba sendo um vídeo, né, de recordação pessoal. Então, um beijo enorme pra vocês, até o próximo!